Agradecer a Deus, cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor, amém irmãos? Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade que Ele nos concede Assim também pedir a Deus que traga em paz os demais irmãos que estão a caminho E que essa noite continue sendo uma noite maravilhosa em nossas vidas, amém? Por favor, Salomão, dá um microfone na mão, o pastor Cleide que está ao seu lado aí, fazer essa oração inicial Cumprimento a todos com a paz do Senhor, oremos neste momento, Senhor Deus e Pai Te damos graça, louvor em teu nome, meu Pai, aonde o teu povo está reunido na tua casa Para adorar, exaltar, cultuar, meu Deus é o Senhor, uma noite de festa, meu Deus, uma noite de alegria Aonde estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor, meu Pai Ó Deus, que a tua igreja, meu Pai, possa sentir a tua verdadeira presença neste lugar Aonde, meu Deus, estaremos adorando ao Senhor, meu Pai Pai, receba os louvores dos teus filhos, meu Pai, que estarão adorando ao Senhor Meu Deus, receba, meu Pai, a adoração dos teus servos, meu Pai Deus, que nesta noite o Senhor possa operar maravilha no nosso meio Que o Senhor possa curar, salvar, batizar com o teu Espírito Santo, meu Deus Porque é uma noite de festa neste lugar, meu Pai Meu Deus, é o teu servo que estará ministrando a tua palavra Pai, usa ele conforme a tua presença, conforme o teu querer e o teu agir, meu Deus E fala ao meu coração, o coração da tua casa, o que ele veja Abençoa o nosso pastor Daniel, o seu esposo, os nossos filhos, meu Pai Meu Deus, eu te peço a tua bênção nesta noite E tenho certeza que vamos ser impactados a tua presença nesta noite Cheio da tua graça e da tua unção, meu Pai Renova nossas vidas e nossas forças nesta noite É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, Pai Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Amém, os irmãos podem se assentar Alegremente vamos entoar os louvores da nossa harpa Acompanhando a nossa banda musical Convido aqui o irmão Ricardo e o irmão Joaquim Estarão aqui, adorando a Deus, os louvores da harpa Acompanhando a nossa banda musical Adivinei o meu Deus Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Vamos louvar o nome do Senhor com os hinos da nossa harpa cristã Número 15 da nossa harpa cristã Vamos louvar o nome do Rei Jesus Aleluia Amém 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 Perdi e julgarei o geloso e o meu salvador Mas o céu ele cresceu e seu sangue ele perdeu E há salvado o tão pobre pecador E na cruz, foi na cruz, foi um dia em mim Teu levado, castigar, foi Jesus Foi ali pela fé e os olhos abri E agora na negra em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Teu céu aproximou a sua cruz Mas o céu ele cresceu e seu sangue ele perdeu Ao Senhor que morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi um dia em mim Teu fechado, castigado em Jesus Foi ali pela fé e os olhos abri E agora me alegra em sua luz Mas um dia senti teu pechado Sobre mim, sobre mim, sobre mim Sobre mim a espada, amém Até sabe fugir, em Jesus me escondi E abri, por seguro me achei Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi um dia em mim Teu fechado, foi na cruz, foi na cruz E agora me alegra em mim E agora me alegra em sua luz E agora me alegra em mim E agora me alegra em mim E agora me alegra em mim Aleluia Vamos escutar o louvor no nome do Senhor, irmãos E no número 20 Da nossa arpa cristã Olhai o Cordeiro de Deus Número 20 Da nossa arpa cristã Louve e exalte a sua alegria Glórias a Deus Livre de recado Pois querem se dar Olhai o Cordeiro de Deus Ele o marcou Para nos salvar Olhai o Cordeiro de Deus Olhai o Cordeiro de Deus Olhai o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai o Cordeiro de Deus Se estás tentado Em destinação Olhai o Cordeiro de Deus Ele encherá Vosso coração Olhai o Cordeiro de Deus 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 Se estás cansado Olhai o Cordeiro de Deus 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 Algo mais que a neve, se deixe o sangue amado, mais salvo que a neve ser. Quão espinhosa moroa, que Jesus por nós suportou. Oh, quant profundas rachadas, que nos provam quanto Ele amou. Eis nesta rachada a escureza, para o maior rei da dor. Pois que mais salvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deixe o sangue amado, mais salvo que a neve ser. Se nós a Ti confessarmos, recebimos na Tua luz. Amém. 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 Que maravilha Continuemos adorando a Deus irmãos Os irmãos estão felizes, amém? Então vamos cantar mais um pouquinho Acompanhando o grupo de louvor Adorar a Deus por mais alguns minutos Alguns minutos não A partir do momento que nós entramos aqui Todo louvor, toda adoração Deve ser emanada ao céu Para que ao... Quanto nós somos gratos por isso Aleluia Aqueles que puderem, gostaria Com a permissão do nosso pastor Duvidar vocês, colocar de pé Glória a Jesus Diz a palavra do Senhor Ponte de pé e eu falarei contigo O Senhor ele espera de nós uma atitude É isso? E as vezes nós pedimos Senhor fala comigo, Senhor eu quero ver a tua voz Mas ele espera Que nós o busquemos Ele espera que nós batamos na porta Que nós Invoquemos o seu nome Que nós o adoremos Porque não adianta dizer Senhor eu quero ouvir a tua voz E não buscar isso O salmista diz uma coisa Pedir ao Senhor E a buscarei Que eu possa habitar todos os dias da minha vida No seu santo tempo Engraçado que ele diz uma coisa Pedirei Mas ele não ficou somente no pedido Ele buscou aquilo que ele estava pedindo O que você tem pedido ao Senhor Meu amado Você tem buscado isso? Você tem clamado ao Senhor? Você tem invocado o nome do Senhor? Dizendo Senhor eu quero Senhor eu preciso Senhor é para a glória do teu nome É para o louvor do teu nome É para o louvor da tua glória Aleluia Então meu amado Você tem a oportunidade De continuar Demonstrando A sua gratidão ao Senhor Olha esse irmão lindo Que está do seu lado Esse homem grato Essa mulher grata também Que Deus colocou do seu lado Diz para ele Diz para ele a senhora Sem você Eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia Glória a Jesus Esse louvor ele fala De um grito Que foi dado Jesus Aleluia Glória a Deus Se puder Esse aqui é o número É o número 10 Está o Aleluia Glória a Deus Vamos adorar Nosso Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Foi lá que começou a nossa libertação Aleluia Minhas dores E aflições Lá na luz Aleluia Minha vitória Nova vida Nova história Sangue derramado Peço o Lucas Ven królil E um pedido Quer oindo Emzenas Parfísal Suas Se compara Maldito que foi dado, está consumado Oh, 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 oh Eu preciso dignitarme, preciso de um milagre Ele vem e pode agir Quebra as correntes, cura minhas feridas O grito já foi dado caso O grito diz assim Preciso de um milagre Tem que ser em volta de mim Que é a corrente Tua carcerina O grito só foi dado caso Lá na luz Meu passado Minas dores Capistou Lá na luz Minha vitória Nova vida Nova história Sangue derramado Penso que foi levado Por amor Para ti Eles não amaram Nada, nada Nada se roubará Alguém bom e olhada Vamos dar um pouco mais Minha vitória 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 Filhos de Davi Sem filhos de um milagre Eu lhe sei que morra de mim Teu pra chorrer Nunca tá sem lidar O que é tudo na roda Eu te amo Eu te amo Filhos de teus e eu Preciso me lembrar Que me vejo em volta Que me venha 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 A colherá do carros Aleluia O grito que contou a história da minha vida E da tua vida gravada Para que você estivesse hoje aqui Levantando as suas mãos, gritando em alma a voz Filho de Davi, vem dizer E corra de mim, Senhor, porque eu preciso de um milagre Aleluia Você tem a oportunidade de clamar E ver o filho de Davi olhar para você Vem, 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 eu quero te abençoar Vem, eu quero liberar sobre a tua vida Que você está precisando Mas come, come a ele mais uma vez com a gente Filho de Davi Preciso de um milagre Vem dizer e corra E em que ela, em que ela, em que ela morrer Me promotei Cura a minha periga E em que ela, em que ela, em que ela, em que ela, em que ela conquista E em que ela, em que ela, em que ela morrer Por a minha família O que toda foi a luta de Deus Aleluia! Glória a Jesus! O sacrifício Inexperível, inexplicável Ninguém teria condições de fazer isso De pagar esse preço Mas o Senhor Jesus olhou pra mim e pra você E disse, pai, eu pago esse preço Ele sentindo a dor, ele disse, pai, se for possível Afasta de mim esse caras Mas ele olhando, ele lembrando de mim e de você hoje aqui Ele disse, todavia, seja feita a tua vontade E lá no bordo Ele disse, está consumado Aleluia! Glória a Jesus! Sabe por quê, meu amado? Tudo começou com um grande amor Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho Para que todos Não para alguns Mas para que todo Aquele que nem crê Não pereça A senha vim perder Vamos adorar ao Senhor Aleluia! Maravilhoso! Maravilhoso! Um saludo! Antes de eu falar Tentava sobre mim Aleluia O tecido não acabou pra mim Antes de eu respirar Meditar isso Traz de tua vida em mim Antes de você arra a sua boca Ele já sabe o que vem com o seu coração Tu te sinto não acabou pra mim Oh, impressionante Infirminhosa O amor de Deus Oh, que fecha Mas poderá envolve só pra me encontrar No nosso prato Tentava com o seu coração Obrigado, Jesus! Sim, perigo eu fui, mas eu não vou como ter O vencido não, não vou pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim O vencido não, o vencido não, não vou O vencido não, o vencido não, muito O vencido não, o vencido não, NYF Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Seu morto no prato, em espelho, desmarque e se entregou Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Seu morto no prato, em espelho, desmarque e se entregou Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Seu morto no prato, em espelho, desmarque e se entregou Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Dove queixar as noventas, nove, só pra me encontrar Amém. 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 Glórias a Deus. Enquanto isso, os nossos irmãos do coral já se preparam para adorar a Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar juntamente com as crianças. Abençoe o meu pai, a minha mãe, os que estão aqui na igreja. Abençoe a minha professora, que eu abençoe o meu pai, minha mãe, os meus filhos, os meus amigos da escola. Amém. 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 Tem mais. Amém. Amém. Todo mundo, aqueles que estão doentes, também só aqueles que estão doentes, mas agora é só aqueles que estão pedindo para o Senhor. Amém. Bit Rumo, com o pa片ão, a minha mãe, nos meus filhos. Em patro cedo e a minha mãe para o trio, o jovem mal e a menina obrigar-se ao beijo a todo mundo que está aqui. Amém. Abençoe os pastores. Abençoe a minha mãe, meu tio, seu irmão e a Deus abençoe a todo o mundo que está aqui. Amém. Amém, glórias a Deus A paz, Senhor, irmãos Oremos, Senhor, meu Deus e Pai Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor Por estar aqui reunidos, ó Pai, na tua casa Senhor, meu Deus, agora os teus filhos Irão contribuir, Senhor Com os seus índios e ofertas, Senhor Abençoa, Senhor, cada um dos seus filhos, Senhor Que todos possam ter para dar, Senhor Ô Senhor, que seja abundante, Senhor Com a plenitude do Senhor Em todas as áreas dos meus irmãos, Pai Em nome de Jesus, Amém Aleluia, Cristo, 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 amém Aleluia, Cristo Cristo, Aleluia! 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Os nossos adolescentes podem já adorar a Deus. Amém. O pastor já me deu um puxão de areia ali para andar subindo. Foi só um motivo de trabalho. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que eu tenho feito. Peço que olhem para essa adolescência maravilhosa. E o grupo quer deixar felicitações a toda a igreja já pela nossa aula. Amém. 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 Enquanto a irmã de Cléia estará se preparando, nós neste momento, enquanto ela estiver adorando a Deus, estaremos recolhendo aquela segunda oferta, os irmãos que fizeram a sua oferta missionária, os irmãos poderão estar entregando neste instante, lembrando novamente aos nossos amigos visitantes que não sejam constrangidos a fazer o mesmo, é um costume nosso, da nossa igreja, então nós fazemos assim com amor, e os visitantes que sentirem que fazer, fiquem à vontade, porque Deus irá abençoar a sua vida também. Amém. Glórias a Deus. Eu pedi aqui que o nosso irmão Abel venha até aqui o público, faça aqui uma oração, abençoando a vida de todos os irmãos que estarão neste momento entregando a sua oferta missionária, dando a liberdade para que os irmãos façam com alegria e com certeza Deus há de pôr as mãos solucionar e prosperar. Amém. 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 A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Sentado mesmo como você está, curve a cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, por Deus o Pai nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus. Por isso, é um privilégio, Senhor, de poder participar, Senhor amado, da obra missionária, através da nossa contribuição. Deus querido, que a tua bênção alcance a todos os teus filhos e os missionários que estão lá no campo, Senhor, estão trabalhando, fazendo a tua obra, conquistando almas para o teu reino. Deus querido, que privilégio, Senhor amado, deles, está, Senhor amado, enganjado nesta obra e nós também aqui, Senhor amado, do outro lado, nós estamos aqui, Senhor amado, ajudando os teus filhos que estão lá, contribuindo para que eles possam, Senhor, serem mantidos lá no campo missionário. Continua abençoando a tua igreja, Senhor amado, que faz isto com alegria, Senhor. Deus querido, abençoa a vida de cada um ricamente, fazendo prosperar a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Deus querido, que as tuas bênçãos alcancem a todos, ó Deus. Abençoa o nosso pastor, Deus da glória, que tem a responsabilidade em gestir, Senhor amado, em administrar este negócio que é tão importante, Senhor amado, para o teu reino. Deus da glória, continue dando graça e sabedoria ao teu servo, para que ele possa fazer isto, Senhor amado, da melhor forma possível. O teu nome seja glorificado e almas sejam alcançadas para o teu reino. Assim, oramos a ti agradecidos, no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de mais uma vez poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém. O Senhor se faz presente neste lugar esta noite. Eu ia cantar o reino bem conhecido. Glória a Deus. Número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos soberbores podem adorar juntamente comigo. Amém. Aleluia. Majestoso a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Salve. Amém. Alguém um pouquinho aqui, por favor Deus mais maravilhoso Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quantas horas se demoram e demoram a passar Muitas vezes nos seus manos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar possa acalmar Que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Que eu cuido de Ti O que eu vejo é bem maior Mas só eu sei no amanhã Então desce meu abraço meu Mostrando a vida foi doer Eu cuido de si Eu cuido de si Eu cuido de si Eu creio em ti Eu cuido de si Eu olho pra ti Eu cuido de si 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 Seus adeus Seus adeus Seus adeus Amém O microfone Pastor Juvencio Quase que eu ia falar Juvenal Glória a Deus Pastor Juvencio Amém Graças a Deus Meus meus irmãos A paz do Senhor Amém Graças a Deus Por a oportunidade Que o Senhor seja sem Nesta noite Para estarmos Junto Desta casa de oração Para adorarmos a Deus Estou grato a Deus por esta oportunidade pela vida do Pastor înialc лиpaul Gl perdre pela vida dos obreiros Obreiros que aqui na minha redagada estão. E por cada um de vocês que tem orado pela minha vida e pela minha família. Mateus capítulo 27, versículo 22. Santa Ceia do Senhor. A última Santa Ceia do ano de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ano de grande dificuldade, de grandes perdas, mas também de grande vitória. Mateus capítulo 27, versículo 22. Está escrito assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Pilatos. O que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram todos que seja crucificado. Não ouvimos muito sobre a mensagem da cruz. Mas é um tema distinto para a última ceia do ano. Falar da mensagem da cruz. Glória a Deus. A verdade é que durante esta passagem que acabei de ler. Todo o contexto deste verso é composto de uma grande turbulência. Quando o sinédrio tem autoridade para prender Jesus. E eles assim o fazem. E quando o prendem, levem para que seja julgado pela lei romana. E a lei romana o devolve para os sinédios. Mas a causa religiosa. Esse problema é de vocês. E volta e depois volta de novo. E Pilatos diziam que eu não tenho nada a ver com isso. Então esta passagem é uma passagem de uma grande turbulência. E Pilatos usa de uma artimanha sábia para fazer uma divisão entre esse personagem que está sendo acusado e julgado pelo povo e logo após sentenciado. Pilatos faz uma divisão quando trazem ele e dizem que o que farei eu desse Jesus chamado o Cristo. Porque entre os judeus e entre todos aqueles que ouvem o contexto histórico do canônio sabem quem é o Cristo. A etimologia da palavra Cristo é um ungido. É um enviado. É aquele que há de vir julgar e reinar sobre Israel. E todas as nações da terra vão saber que há um rei em Israel. Que julga com justiça, com braço forte, com verdade, com amor e com vivência. O Cristo é conhecido entre o povo judeu. Mas Jesus não. Jesus é o filho da irmã Maria, o carpinteiro. E que começa a pregar. E que começa a arranjar seguidores. E que começa a operar milagres, maravilhas entre o povo. Glória a Deus. E todos estão pasmados diante dEle. Porque os seus feitos são sobrenaturales. Glória a Deus. E podemos estar até atônito quando vai ter com Ele. E lança uma palavra dizendo. Ninguém pode fazer o que tu fazes. Se Deus assim não permitir. Se Deus assim não for com Ele. O que tu fazes é coisa sobrenatural. Há algo do céu em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele é trago e apresentado. Pilatos usa de artemunha para se livrar. E quando Ele lança essa pergunta. Uma pergunta que tinha sido lançada a Ele. Na casa dele. A Emineu que eu me deixo direito de conjectura. Ele lança o povo. É linda esta passagem. Como que pode Pilatos estar maravilhado com Jesus? Diante de tantas acusações. A Bíblia diz no versículo 14. E nem uma palavra lhe respondeu. Que sorte que o presidente estava muito maravilhado. O presidente estava maravilhado. Com o homem calado. E com tantas acusações. O verso 19 diz que. Estando Ele assentado no tribunal. A sua mulher mandou dizer. Não anda na questão deste justo. Porque é muito sonho. Muito sofrer. Por causa dele. Então pense junto comigo. Uma noite antes de ser acusado. Pilatos tomando chá. Antes de dormir. Ou a janta. Não sei. Isso é o pensamento mesmo. Coisa de professor. E se olha amanhã. Vamos trazer o Jesus. Que dizem que é o Cristo. Eu vou julgar. Eu vou condenar. Você que venci a alô. Porque. Esse negócio já deu o candidato. A mulher certamente. Isso é mais um. Você é um. Um presidente. Quem governa tudo aqui. Faz isso mesmo. Só que o Espírito Santo. Não deixou ela do mundo. E quando está tudo acusando. O povo amaraçado. O mensageiro chega. Eu peço de pilatos. Bate no ombro dele. Ele barca a cabeça. Pois não. Certo. Rapaz. A tua mulher falou. Para tu não se envolver. Com esse negócio. Não entra na questão. Desse justo não. O que tem de gente. Se envolvendo na questão. De quem é justificado. Por Deus. E está se dando mal. Não é brincadeira. Não entra não. Se tu não sabe a causa. Se tu não sabe a situação. Não entra não. Não inventa a conversa. Guiar. Não. 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 Deixa ele a justificado. Por Deus. Por que fez isso? Fez. Não. Não entra não. Fica na rua. E na condição. Que tu foi chamado. Deus fala. Pela. Pela. E eu não pego emocionado. Até porque eu não sou pregadão. E isso perturba Pilatos. Ele disse. É. Como não entra a mão. Está aqui. Eu sou o que tenho. A ordem. Ele joga. Pergunta. O que eu faço com ele? E todos dizem. Que seja justificado. Aí ele em vez de usar. Das suas leis. Da sua cultura. Não. Ele usa da cultura judia. Trai uma bacia. Porque é o costume de vocês. Trai uma bacia. Eu vou lavar minhas mãos. E não entro na questão. Desde homem. Mas toda dia falou. Por isso que desde aqui é tempo. As minhas já mandaram. Não vou me envolver com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente junto comigo. Nesta palavra. O ano está se acabando. É onde começam as grandes mentiras. Poucos tem coragem. Fala isso de pouco que eu falo. As grandes mentiras. Começam no meio de dezembro. A partir do dia 20. Começam as grandes mentiras. Esse ano eu vou fazer tudo diferente. Começou mentira. Esse ano eu vou ser mais fiel. Esse ano eu vou ser mais crente. Esse ano eu vou buscar mais adeus. E choro. E se ajoelho. E pede perdão. E não sei o que. A sombra. A tribulação. Aí no final do ano. Aquele negócio. É o culto da virada. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Parecendo cordeiro. Eu quero pedir perdão. Não sei o que. Começo a pedir perdão. Irmão. Todo dia. Um irmão veio me pedir perdão. Chorando. Eu falei. Fique em paz. Irmão. Nunca quase rirrago de ti. A partir do momento que o amor me abraçou. Esse negócio não entra no meu coração. Fique em paz. A falta de liberar perdão é uma maneira da alma. E quem não perdoa. Não é que eu não quer perdoar. Ele não se perdoa. Quando ele está na cruz. Sendo acusado. Ele libera uma palavra de perdão. Sendo pai. Perdoa todos. Elas não sabem o que faz. Passaram-se mais de dois mil anos. Então fala você com você mesmo. Faz uma retrospectiva. Agora vai ter a tal da retrospectiva. Faça você com você mesmo. A retrospectiva. Vire os seus olhos para dentro de você. Olha para dentro da sua alma. Do seu coração. E se pergunte você com você mesmo. O que você está fazendo. Deste Jesus. Chamado. O Cristo. O que as suas ações têm te movido. A falar desse Jesus. Chamado. O Cristo. Porque não foram muitos ouvidos. A falar acerca desse Jesus. Chamado. O Cristo. E a partir do momento que eles ouviram. Tomaram uma posição de atitude. Para ouvir ter algo desse Jesus. Chamado. O Cristo. O cérebro ouviu o barulho. Ele falou. O que é esse? Isso é o Jesus. Chamado. O Cristo. Que sempre tem um milagre. A mulher. Que é um fluxo de sangue. Vê o alvoroço na cidade. Ela falou. O que está acontecendo? Aí. E o Senhor Jesus. Chamado. O Cristo. O que está vindo aí? Quatro homens. Ouvem. Falar de uma reunião. E nesta reunião. Acontece milagre. Acontece maravilhas. E ainda. O que é que está acontecendo? Dentro da casa. Lá. Está o Jesus. Chamado. O Cristo. Vamos levar o nosso amigo. E o que estou fazendo eu? Esse Jesus. Chamado. O Cristo. Que está sendo. Conduzido pela uma sentença. E condenado pelos meus pecados. E quando todos pensam que ele vai blasfem mais. Estão a assistir. Ele ser morto. A palavra que ele libera é. Tertã. Quando João 3.16 fala que ele amou o mundo. De tal maneira. Dessa tal maneira. Ela é inexplicável. Esta mensagem que prego. É a mesma mensagem. De um grande avivalista. Em 1871. Ele pegou essa mesma mensagem. Desse Jesus. Chamado. Cristo. E eu lendo um dos seus livros. Ele disse que cometeu um grande erro. Nesta mensagem. Que ele disse. Para a multidão. Que o assistia. Mais de 5 mil pessoas. Você tem uma semana. Para se decidir. O que você vai fazer. Desse Jesus. Chamado Cristo. Ele disse que foi o maior erro. Que ele acometeu. Na vida dele. Ele disse que a decisão. Que tem que ser tomada. Aqui. E agora. Neste momento. O que estou fazendo. Desse Jesus. Chamado. O que ele disse. É a mensagem. De Santa Ceia. É a ceia do Senhor. Como nós estamos. Tomando o corpo. Desse Jesus. Chamado. Cristo. Aleluia. Aleluia. Às vezes. Não fala com a mãe. Às vezes. Não fala com o pai. Às vezes. Não conseguiu. Perdoar o irmão. Não perdoou a irmã. Ah. Ele sentou no meu lugar. Eu não sei o que. Glória a Deus. É verdade. O que você está fazendo. Desse Jesus. Chamado. Cristo. A porta. Da vitória. Primeiro. É a confissão. Eu pequei. Eu errei. Pecado. Pecado embustido. Ele atrasa a nossa vitória. Tem pecado. Que tem que ser. Pedido a Deus. Tem pecado. Que tem que ser. Verbalizado. Para que as pessoas. Venham liberar. Atençam para as nossas vidas. Coisas que cometemos. Não podem nos sufocar. E nos atrasar. Diante do Senhor. Diante da presença. Desse Jesus. Chamado Cristo. Está sempre. A maior expressão. De toda a Bíblia. É porque Jesus. Te ama. Você não precisa saber. Que é de Deus. Que é uma ética. Etimologia bíblica. Cristologia. Não. Você precisa saber. Que Jesus te ama. E ele tem uma nova história. Para a tua casa. Para a tua casa. Para a tua família. Para os teus filhos. Porque ele te ama. E eu quero entender. Essa tão grande expressão. O porquê que Jesus falou isso. Para que podemos. O que que ele disse isso. Porque Deus amou o mundo. De uma tal maneira. A palavra amor. Dentro do nosso tempo. É dividida em cinco palavras. É filhos. É água. É isso. É aquilo. É tantas formas. De amar. Mas este amor. De tal maneira. É algo incondicional. As pessoas até assistem. Na sexta-feira da paixão. O filme de Jesus. E ele vai subindo na via dolorosa. E usa emoção. E chora. Por pena dele. Irmão. Para com isso. Isso é nódula da igreja católica. Que inventou esse negócio. Para com isso. Chorando por pena dele. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. E supremo. Em majestade. Em luz. Em glória. Ele está assentado. Somos. Como real. Na glória do Pai. A maior expressão de dizer. Eu amei o homem. Irmão Ismael. Eu te amo em Cristo. Mas eu não consigo te amar de tal maneira. Não. Porque. Quando a Bíblia diz. Que ele amou de tal maneira. A expressão verbalizada dele. A expressão verbalizada dele. Chamou. É você dizer para alguém. Eu te amo. Mas você não presta. Você vai me negar. Você vai blasfemar de mim. Mas eu te amo. Você vai dizer que não me conhece. Eu te amo. Eu te amo. Porque eu escolhi te amar. Não porque você tem a reciprocidade dele. De amor. Eu escolhi te amar. Quando você fala. Eu te amo. Diante desta palavra. A pessoa está dizendo. Eu tenho coragem de morrer pelos teus pecados. Eu tenho coragem de morrer pelos teus erros. Eu tenho coragem de morrer pelas tuas falhas. Eu tenho coragem de morrer pela tua história. Pela tua família. Eu tenho coragem de morrer por você. Porque morreria alguém por injusto. Uma professora entrou dentro da escola. E tirou várias crianças. E morreu. Agora morrer pelo injusto. Ninguém tem coragem. Eu tenho filho de um ano e quatro meses. E tenho uma bebezinha para nascer agora. E todos os dias eu chego do trabalho. E meu filho vem correndo e me abraça. E eu consigo entender um pouquinho deste amor de Deus. Para como homem nos olhos do meu filho. Na inocência da descoberta. Tudo que ele ouve. Ele fala. Ele levantou o dedinho e fala. E eu escrevi esse dedo. Que coisa maravilhosa. E essa coisa que o Senhor Deus nos concede. De entender um pouquinho do amor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E olhando para o meu filho. Possa ser que tenha aqui mais de cinquenta pessoas justas. Fieles e honestas diante de Deus. Mas o Espírito Santo descia aqui agora. Dizia jovenço. Arranque só um bracinho do Yuri. Para salvar esses cinquenta justos. Eu quero dizer que vocês vão tudo para o inferno. Porque eu não arranco o braço do meu filho. Por ninguém. Imagine por vocês. A mensagem é toda bonita mesmo. Porque você vive cheio de dizer que ama. Não ama nada. Você não consegue perdoar o teu irmão. Você não consegue perdoar o teu vizinho. Você não consegue perdoar ninguém. Você não ama. O que aconteceu na cruz irmão? Não é petição de filme não. O pai dos altos céus já estava olhando para ele. E aquilo era real. Ele sentiu nele a dor e o peso da morte. De maneira tal que ele disse. Pai. Se for possível, passa de mim. Meu Jesus. Uma vez a minha esposa falou. Você me ama. Eu falei. Essa palavra é muito forte. Essa expressão dessa palavra é muito forte. Porque se eu errar uma, duas vezes, você me larga na hora. Eu não quero mais nem saber. Da mesma forma eu. Quando o Paulo está para celebrar a ceia. Veja que coisa linda. E quando ele chega no cabelo do treze. Ele tenta explicar o que é o amor. Deixe entender lá, em Coríntios 13, o que é o amor. E pergunte para você, com você mesmo. Se verdadeiramente você ama. O amor é bem-vindo. O amor tudo suporta, tudo creia. O amor não pensa mal. O amor tudo perdoa, tudo sofre, tudo padece. Será que nós estamos amando mesmo, irmão? Daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. E Paulo disse. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que nesta noite. Na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por nós. Semelhantemente, depois de ceia, ele tomou cálice e disse. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazendo isso, todas as vezes que lembrares de mim. Porque todas as vezes que eu comeu o pão e bebeu cálice, se possível. Mestre 28. Indignamente. Você está fazendo pela sua própria condenação, não descerrindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. Você pensou que eu ia pregar o queixado de casa? Carro. Se a mensagem da Santa Ceia não for para me trazer a reflexão do Cristo da Cruz. Nós estamos perdendo tempo no momento da igreja. O momento em que todos só pregam, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e você vai ter isso. Você precisa ter a salvação em Cristo. Você precisa morar no trono de glória. Você precisa estar salvo para que você prometa a sua glória. Você subir para morar com ele na glória. Glória a Deus. O que estou eu fazendo desse Jesus, chamado Cristo? Em qual posição você está hoje? De correr atrás do milagre? De correr atrás da cura? De correr atrás da bênção? Então você está igual o Zaqueu. Eu só quero ver quem ele é. Eu só quero ver o jeito dele. E quando Jesus chama ele, ele diz assim, eu quero entrar na tua casa e junto comigo a salvação para a tua família. Nós estamos em momentos, irmãos, que são os últimos momentos da igreja que é a terra. Pastor Alésia, não dá mais tempo de brincar de nada com nada. Eu estou com a amargura do meu coração, na minha alma. Eu, jovem 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 jo 18, 17 e 11, 13. Agora, a vez que se reinventou, arrumou outra mulher. E eu comecei a questionar, Senhor Deus, e se Jesus vier agora, vai para o inferno. Ela é minha irmã e eu criei, ela é o mais novo. Mas vai para o inferno. Eu fico imaginando que coisa diabólica essa que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Parece que o negócio está se alastrando de uma forma tal e quando você pensa que você está pasmado, espantado com o que acontece lá fora, chega na tua casa. O negócio é terrível, rapaz. Quando vai na casa do outro, pastor Arito, é, o mundo está assim mesmo. É, é isso aí, rapaz. Mas quando chega na sua, e eu falei para Deus, hoje eu vou começar a orar para que Deus venha salvar a minha irmã. Porque o meu irmão mais novo, eu orei tanto por ele. Eu falei, meu Jesus, eu criei esse menino, desde que eu vim, esse camarada eu criei para estar perto de mim, vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. E eu sempre orando, Senhor, está perto de mim. Quando foi 15 dias de sair atrás, chegou do norte. está trabalhando comigo, um time novo. E eu creio na salvação dele, eu creio na salvação da minha família, eu creio na salvação dos meus irmãos. Irmão, não permite aprender os seus, para os satanás. e eu abracei uma salvação dos meus irmãos. E eu abracei uma salvação dos meus irmãos. E eu falei, isso deve estar acontecendo, porque eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso me achegar a Cristo. Eu preciso tomar uma posição, uma posição diante desse Jesus, chamado o Cristo. Então, eu fico com essa palavra, não. Fique com essa palavra. Abrace esse Jesus, chamado Cristo. E não comece com aquelas mentiras que fingiam, não. O homem se faz diferente. Deixa para começar o ano. Quando começar o ano, você fala, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero estar diante de Ti, em santidade, em verdade. Porque Tu és o meu Deus. E pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, da forma que Deus planejou, e da forma que Deus projetou. Amém. Glória a Deus, glória. Viva a paz. Dá um tom aí, meu filho. A paz do Senhor, meus amados irmãos. O que estamos fazendo de Jesus, o nosso Cristo, meus pecados levou-o na cruzão de morrer. Aleluia. Vamos cantar, irmão. Faça nesse louvor, uma adoração. Enquanto nós cantamos, nos preparamos para o ato da ceia, antes de ouvir esta boa palavra, os irmãos, o rei pode lavar as suas mãos, se preparar. na cruz, o rei pode lavar as suas mãos, o rei pode lavar as suas mãos, simplesmente dentro da do Evangelho. Meus pecados, o rei pode lavar as suas mãos, o rei pode lavar as suas mãos, e as suas mãos. Só que a minha alma é só ele mudou Minhas trevas, ele mudou Ele é eterno e não há, não há Pois só é o que vive o coração Depois da paciência e amor de Cristo Cante bem alto, cante bem forte Meus pecados, todos os meus pecados Cante bem alto, cante bem forte Cante bem alto, cante bem alto 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 E eu valendo com seu Cante bem alto, cante bem alto Cante bem alto, cante bem alto e o sol que vem, o cheio que vem, os espelhos de Deus caminhou para a saúde, e mudou a minha escravação em mim. Eu vivo em minha estrela, meu querido, minha estrela, meu querido. Glória a Deus, vamos nos colocar em pé. Aleluia. Oh, Rabacan, Dalamá, Suri, Kandalamá. Oh, Rabacan, Dalamá, Suri, Kandalamá. Nós estamos aqui esta noite porque Ele levou os nossos pecados para a comunidade. Aleluia. O desprezo Ele sofreu para salvar a minha alma. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comerei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de se ar, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes este cálice, Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como a deste pão e beba deste cálice, Porque o que come e bebe indignamente, Come e bebe para a sua própria condenação, Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, E muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, Não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, Somos repredidos pelo Senhor. Para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, Quando vos ajuntais para comer, Esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, Para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto as demais coisas, Ordenalas-ei quando for. Aleluia. Meus pecados, Meus pecados, O que me amou a Deus, Te treinou, Meus pecados. Te rei, Leias e feind Smells of Sh heraus, É a nossa última santa ceia deste ano. Como disse o irmão Juvencio, daqui a pouco nós estamos terminando mais um ano. É onde nós refletimos naquilo que o nosso Salvador fez por nós ali na cruz. Aleluia. E o profeta Isaías tem a visão, a revelação. E ele escreve esse capítulo dizendo assim. Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência. Outras versões dizem, nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Aleluia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores. Levou-os sobre si. E nós o reputamos por aflito. Ferido de Deus. E oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído foi por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Nós fomos salados. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor Jesus. O Senhor Deus fez cair sobre ele. Todos os nossos pecados. As iniquidades de nós todos. Ele foi oprimido e afligido. Mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquedores. Assim ele não abriu a sua boca. Amém. Glória a Deus. Meus pecados levou na cruzão de um homem. O sobreiro e reino Jesus. Os esplendos sofreu a minha alma. Pastor Antônio Salinas. Pastor Antônio Salinas. Pastor Randal, fica aqui o pão. O seu microfone daí mesmo. O senhor pode orar. Levantar a sua voz. E abençoar este pão. Paulo diz que este pão é o pão que nós abençoamos. É o corpo de Cristo. Que foi derramado na cruz por nós. Nós vamos orar. Pastor Antônio vai abençoar o pão. Enquanto nós participamos do pão, as irmãs vão louvar o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai. Deus querido e Deus santo. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão importante. Por este privilégio que temos de ser participantes deste ato tão rico, Senhor. Querido Deus, neste momento, Pai amado. Nós consagramos este pão ao Pai amado. Que é simbolizado o teu corpo aqui, Pai querido. Pai, abençoa que cada um que dê ele tomar parte nesta noite. Ele possa sentir o Espírito Santo na sua vida. Ele possa sentir a bênção do céu. Pai, continue a abençoa do teu povo. Povo escolhido por ti, Senhor. Povo que tu deste a vida por ele, Senhor. Pai querido, abençoa a todos. É o nosso pedido, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem acertar as nossas irmãs. Este é o meu corpo que foi partilho por vós. Disse o Senhor Jesus. Deus abençoe o evangelho da tua pão. Eu sei que foi uma semana difícil, mas ainda deu para fazer o nosso abençoamento. Amém. Senhor, a tristeza vem me derrubar, mas o meu lugar não é lá, não é novo. Senhor, a tristeza vem me derrubar, mas o meu lugar não é novo. Me dizer que eu não sou ninguém e o meu valor se for. Mais um dia me definiu Foi teu sangue lá na cruz Sem levou, sem hesitar Sem se importar o amor Quanto mesmo então me é Me dizer que é um fim Eu me lembrarei Que o teu reivindicou Me ama Onde o pecado arrumou A tua graça chutei arrumou Eu deixo um monte de sangue Eu deixo um monte de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim Eu deixo um monte de sangue 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 Ele vai vão O alto, o calor, o salão Pela sua vida Ele te ama E me definiu Foi teu sangue Foi teu sangue lá na cruz Sem levou, sem hesitar Sem se importar o amor Quanto mesmo assim Quanto mesmo então me é Quanto medo então me é E te ser e é um fim Eu te lembrarei Teu repensor Me amar Onde eu pegava o dom A tua casa surreada Onde o beijo foi o sangue Onde o beijo foi o sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe em mim O beijo foi o sangue Onde o beijo foi o sangue Onde eu pegava o dom A tua casa surreada Onde o beijo foi o sangue Onde o beijo foi o sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe em mim O beijo foi o sangue Onde o beijo foi o sangue Amém. 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 Delosamente oferecido por a Tua graça, tão misericordiosa. Agora meu Deus, aceita Senhor Jesus o nosso culto, ó Deus a nossa adoração, ó Deus, fortalecendo a Tua povo, a Tua igreja, nesse momento Senhor Jesus, nós queremos Te adorar, Te bonificar, Te bendiger, ó Deus, fortalece a Tua igreja, dá força, renova ó Deus, porque o que nós Nós queremos é voltar ao Deus os do primeiro amor, viver, Deus, dentro da Tua presença, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Nós da Tua igreja não queremos viver vazios e frios, nós queremos ser aquecidos pelo fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados, os jovens adorando o Senhor. Amém. 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 E a missa é a missa Oh! Yeshua! Jesus! Corante? Senhor! Dei! 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 Ei! Yeshua! Dei! 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aleluia. 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 Foram os jovens aqui. Os músicos. Ficou alguém aí atrás sem receber o caso? Dê um sinal na mão. Ficou alguém? Todos receberam? Vamos nos colocar de pernas. Glória a Deus. Dá o microfone aqui para o pastor Jonathan. Fazer uma oração agradecendo a Deus. Por esta santa ceia maravilhosa desta noite. Por podermos estar com vida. Vida espiritual. Vida física. Poder assentar a mesa com o Senhor Jesus. E com os irmãos aqui esta noite. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Cumprimento os irmãos papais do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e querido Pai. É diante da tua presença que nós estamos mais uma vez nesta noite. O nosso coração se alegra em estar na tua santa presença. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Porque nós temos experimentado Pai. Este incomparável amor sobre nós. Ó Deus. Ó Deus. Nós não somos dignos. Não somos merecedores. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Que a misericórdia tem sido sobre a nossa vida. Ó Deus. Aleluia. Por isso levantamos a nossa voz em gratidão ao Senhor nesta noite Por tudo que o Senhor tem feito por nós Grandes coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós Continue fortalecendo o teu povo, a tua igreja Ó Deus, continue a Pai nos ajudando a não desanimar Porque temos entendido, meu Deus, que perto está o fim O que há de mim virá E não tadará Fortalece a tua noiva Fortalece a tua igreja Firma, meu Deus, os nossos pés É o que nós te pedimos Até o grande dia do encontro com o Senhor Pai, fica com a tua igreja Para a glória do Senhor Jesus Para a glória do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Todos participaram da ceia, bem? Ficou alguém sem participar? Todos participaram? Glória a Deus Que Deus abençoe Nós já vamos encerrar o nosso culto Lembrando a todos os irmãos que amanhã às nove horas Nossa escola bíblica dominical Após a nossa escola bíblica dominical Teremos um grande trabalho de evangelismo aqui com os irmãos E depois tem um almoço com todos os irmãos E os ensaios seguirão normalmente E às dezenove horas estaremos aqui Em um grande culto Culto da família Adorando ao Senhor Pastor Silvano estará lendo aqui Inclusive a hora dos irmãos Que dizimaram nesta noite E na sequência estaremos encerrando O nosso culto Em nome de Jesus Glória a Deus Solange Padilha Evangelista Jonatas Gonçalves Jaqueline Alves Bueno Francisco de Assis Souza Júnior Gonçalo Manuel Antônio Carneiro II Eliseu Padilha Silvio Modesto Priscila Souza Leontina Salinas Carolina Zandoná Salinas Deus é fiel Gislaine França Castil da Correia Rodrigues Maria Sabreano Lilian Kelly Antônio Salinas Benedito Rodrigues Jovencio de Andrade Cleusa Sierra Valdir Salinas Anônimo Paulo Henrique Rosquinol Isabel Rosquinol Caluanes de Sierra Elias Anselmo de Lima Também esse é Antônio Salinas Deus é fiel Randal Juliano Castil da Correia Rodrigues Maria Sabreano Benedito Rodrigues Deus a Maria Soares Antônio Carneiro II Carlos de Jesus Miguel Abel de Lima Carolina Zandoná Caluana Sierra Sobre todos esses Deus garantiar Vitória Amém Glória a Deus Bom Daniel Pega o microfone Você vem fazer uma oração aqui Agradecer a Deus Eu quero perguntar Tem alguém nesta noite Que entrou no nosso meio aqui E ainda não entregou a sua vida Para Jesus Tem alguém Que deseja entregar o seu coração A Jesus Se tiver alguém Dê um sinal com a sua mão Eu não consigo ver todos De repente tem alguém aí Que ainda não tomou essa decisão Tem Se tiver Dê um sinal com a sua mão Nós vamos orar por você Alguém Que deseja voltar-se para Jesus Esta é a oportunidade Que o Pai te concede nesta noite Tem alguém? Não tem Deus abençoe Como Daniel Estará orando Pedindo a Deus Que nos leve em paz Para os nossos laços Debaixo de Deus Nós te louvamos Nesta noite Senhor Regozijando-nos Senhor Pai Sempre Senhor Obrigado Senhor Nesta noite Porque o Senhor Tem falado Senhor Com o povo Que está neste lugar Senhor Tu fala Senhor E a tua palavra Senhor Ó Deus Ela é Senhor Pregada Senhor Nós te louvamos Pai Nós te agradecemos Senhor Despera o teu povo Senhor Debaixo Da tua graça Da tua unção Da tua misericórdia Senhor Nós somos gratos a ti Senhor Por mais um mês Senhor Está aqui Senhor Participando Senhor Desta última Santa Ceia Do ano Deus eterno Deus glorioso Tudo é para a glória De Deus Tudo é para a glória Do Senhor Do teu nome Senhor E o nome do Senhor Está sendo glorificado Aleluia Neste lugar Senhor Porque Senhor É o culto Aleluia Da família Senhor Dos vitoriosos Que estão aqui Hoje Senhor E até aqui Nos ajudou Senhor Abençoa cada um Senhor Ó Pai Que vai sair Senhor Aí Senhor No trajeto Senhor Pegar o seu veículo Ou seja A pé Senhor Ou seja Como for Guarda Livra Senhor Dos homens Sanguinários Senhor Nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Estenda a sua mão Assim Lembrando os irmãos Que os irmãos Que compraram o seu pastel Têm que pegar Embaixo Hoje Só deixa um Para mim A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor De Deus A comunhão Do Espírito Santo Seja com todo O povo De Deus Para sempre Vamos todos Juntos dizer Amém Se Deus É por nós Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém